Olá meus amigos quero apresentar para vocês meu pré bonsai de flamboyant é esse flamboyant eu adquiri ele como muda né é uma mudinha menorzinha e demorei muito para chegar a esse ponto porque ela já peguei o material bem é bem começando mudinha né e e como ele está bem ramificado foi feito aquele processo daquele vídeo que eu fiz de cortar a casca né um milímetro para estimular a brotação então é o flamboyant que já tem aproximadamente quatro anos de trabalho depois que ele chegou a corpar e ele já está na quinta bifurcação né uma planta aqui é o processo lento né porque a gente busca mais ou menos duas bifurcação por ano que é uma planta que não é como jogou de caba se você corta e ela vai ficando então estou apresentando para vocês que eu tenho mostrado só em foto mesmo então aí o flamboyant que está encaminhando né daí não vai ficar legal certo e eu vou mostrar aqui a as bifurcações né que eu já consegui como eu já disse que é na quinta né então temos aqui a primeira a primeira bifurcação segunda a terceira a terceira a quarta e a quinta que é a recente né essa daqui é eu acredito até na sétima bifurcação eu já tô definindo a copa é interessante que eu que eu não tô fazendo armação tô fazendo a essa tração aqui ó porque eu fui no banheiro marca muito fácil é então uma planta boa dessas ficar com marca de arame é não vai ficar legal né então tô fazendo várias trações aqui bom outra coisa é muitos vão pensar só mas esse galo de baixo tá mais fino do que o de cima a minha proposta aqui é engrossar ela a a tela vai aparecer realmente que houve uma bifurcação igual aqui ó vou mostrar aqui ó que parece realmente uma bifurcação então isso é minha proposta é engrossar esse galho e para isso eu deixo ele crescer eu tenho até um galho aqui de sacrifício que é só que vai crescer e vou limitando o crescimento dos outros na hora que ele chegar no diâmetro desejável aí eu vou começar a fazer uma pausa também certo é isso aí e essa parte aqui ó é de um vazio né então não tinha nenhuma raiz aqui eu fiz esse enxerto aqui de raiz já tem três anos que eu fiz esse enxerto né então possivelmente vai aparecer que quando ela tiver pronta vai aparecer só essa essa parte aqui mais apresentável né que tem uma tem uma bagunça de raiz aí você vai ficar vai ficar coberto tá mas é é um flamboiã que tá me dando muita alegria de tá mostrando de tá fazendo é tudo naquele processo de tirar o filetinho de casca para estimular a outra coisa ah mas pro boiã tem a folha muito grande sim mas esse bonsai vai ser grande também e a última coisa que a gente faz é diminuir o tamanho da folha porque você dá vigor para ela para ela crescer e para engrossar claro que a folha vai estar grande mas depois que ele já tiver com a copa definida a gente vai fazer a diminuição do tamanho da mulher certo E aí E aí E aí